Puxi, foi a arma do jogo Caralho, isso vai matar mais do que a Dengue Ela atravessa O gelo, o que? Mentira Vamos ver como é que tá as armas aqui E ver também o O coisa, chat Essa música fala quando durante o jogo, senão vou tirar Ah, fica não Deixa eu ver a sense Tá mais alta, chat Tá mais alta Mas não tá ruim não O homem que tem a mira Sempre Tá mais alta Mas não tá ruim não, mano Tá na moralzinha, cadê a Scar? Scar Grosa Scar Vamos ver as armas como é que estão Botar um silenciador pra não fazer muito barulho Grosa Uxi Olha a arma do jogo Uxi Mano Tá O bagulho tá doido, hein, chat Tá mais alta A sense Do lado A melhor arma do jogo é a grosa pra mim, chat Ué, ué, ué A grosa silenciada parece que tá Não pode estar silenciada E aí, chat Qual tá melhor A grosa A Scar tá a mesma coisa, não, mano Tá a mesma coisa A Scar O que é isso aqui Ah, pior arma do jogo Ó, que arma ruim, mano Uxi Mano, que arma ruim, velho Que arma ruim Que arma ruim SVDY Caralho, viado Isso vai matar mais do que a Dengue, viado Ó, isso Mano, tá muito roubado a SVD, viado Deixa eu ver a carapina Como é que é Como é que é a C80 no caso Mano, tá muito roubada, viado Tá muito roubada Tá forte Qual tá mais rápido Ela atravessa o gelo O quê Mentira Ah, mano Vai, mano Vai virar zona esse jogo, viado Vai virar zona Como é que bota uma arma dessa no jogo, viado Caralho Que isso Que isso Chat Eu vou Eu ver um drop Eu corro pra cima do drop Olha isso, mano Mano Que isso, viado Que isso, viado Olha isso, mano Eu tô impressionado Deixa eu ir aqui No negócio rapidão Agora só tem dois chips na M4 Mentira 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 Não creio Não creio nisso, mano Que tiraram no chip Eu vou dar graças a Deus Pra falar a verdade Se tiraram no chip Porque ela tá muito forte, mano Deixa eu ver M4 Ahn M4 Cadê a M4 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 M14 Agora vou comprar o chip dela Aqui Cadê o chip? Ela já vende com chip? Não entendi Cadê ela com chip, chat? Ah, já vende aqui Cadê a M4 Cadê a M4? Ah, a M4 não tem não, mano Ó, tem essa M4 aqui Caralho Faliram a M4, chat? Ah, já vem com chip? Vem não, pô Já tá engiçada Ó lá Aqui tá a mesma merda roubada Aqui tá roubada ainda M4 Só no Belo Royale tem a Z Entendi, entendi Boa, boa, boa Teste a MP5 pra mim, Serol Por favor É, por isso que os caras não mexeram não, pô Aqui, ó MP5 aqui, ó MP5X Acho que os caras não mexeram não Mexeram não Deixa eu ver mais distante Ver se diminuiu o dano 126 103, ó 103, ó Perde sim, ó Diminuiu o dano, chat Ó, 126 Agora 103 45 45 35, mano 35 é o mínimo De mira aberta 59 126 Diminuir o dano, hein, mano Bastante, chat Nem vale a pena mais usar essas armas pra Pra longe assim, ó Mudaram muito, mano Gostei, isso é bom Que arma de longe é pra longe Arma de perto é pra perto, meu irmão Vamos ver a UMP 37 84 84 é o mínimo da UMP, ó UMP é bem mais forte 37 Não consigo dar capa 108 103 103 132 Abaixou, mano Gostei Ficou bom Nova 12 A Baobau Nova 12 é horrível, mano Nova 12 nem pega Isso aí Taca fogo nela, filho Isso aqui é a pior arma do mundo Tem que ficar segurando o dedo aqui, ó Ó Pra você vir Tuco Aí mata Até no peito mata, mano Uma dessa aqui mata já Ou não Ó, 82 82 Segurou 247 Que? Agora que eu vi É uma só, mano É um controle total Mata É 247 que ela dá, ó Olha lá 247, 247, 247 Mano, isso aqui é pra tocar aqui assim, ó Saiu e tuco Toma Tentei mandar uma move aqui Mas eu me enguicei, mano Aqui, ó Estratégia Pegou ela Segurou Carregou Dome livre Ajude igual Eu vou usar nunca Ubisoft Tentei 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 So Tentei O ico Seja Tentei Fui Você Me